A Polícia Militar de Maringá apreendeu mais uma vez a adolescente problemático que vem dando trabalho para a sociedade e para a Polícia da Cidade Canção. JRT, 13 anos, o Bill, foi apreendido após o furto de uma bike no Conjunto Liberdade. Para furtar, ele conseguiu destrancar a marreca que estava cadeada em um suporte de ferro e já estava dando linha na pipa quando a situação foi percebida pelo proprietário da bicicleta. O mesmo começou a correr atrás dos meninos que estavam em quatro e também pediu ajuda de populares que conseguiram segurar o moleque a unha. Ele foi apreendido e levado para a delegacia. Acontece que o mesmo mercadoria já tinha sido apreendido a semana passada também por furto e já estava nas ruas aprontando mais uma vez. A polícia cumpre o seu papel, mas deveria uma criança como essa estar em outro local que não na rua, porque já está provado que na rua ele não vai parar. Vai continuar praticando furtos e delitos e isso é prejudicial para a comunidade. A polícia tem mais informações a respeito desta situação. Haja visto que o Menores hoje está furtando, roubando para poder trocar essa denominada quantia em dinheiro ou em pertences a troco de porcaria de droga. Essa droga que vem assolando, acabando com nossos jovens maringaenses. A polícia tem mais informações.